Olá galerinha do nosso canal Construção Brasil pessoal, esse aqui é o Jefferson, estamos aí colocando o piso aqui Pessoal, vou mostrar para vocês, piso 57 por 57 pessoal, aqui já está os rodapé tudo cortado Vou mostrar para vocês aqui, não vai ser colocado já Pessoal, quero mostrar para vocês o novo batedor que nós inventamos aqui com motorzinho de tanquinho pessoal Não sei se vocês já viram pessoal, olha aí que bacana Pega aí Jefferson, vamos ver como é que é, vou mostrar para o pessoal aqui Olha pessoal, para mexer a argamassa, a facilidade que é Tem um disjuntorzinho em cima ali, para vocês desligarem e ligarem E bate que é uma beleza pessoal, olha a argamassa Pensa pessoal, são 45 metros de piso, para mexer tudo na enxada é triste né pessoal Então, trazendo esse vídeo e essa novidade para vocês Amanhã estaremos concluindo aqui E eu vou mostrar para vocês como é que ficou depois de rejuntado Valeu pessoal Pessoal, lembrando vocês, se inscreve no canal Deixe seu like se você gostou desse vídeo, gostou dessa nova ferramenta aí Para fazer, para bater argamassa Valeu galerinha Se inscreve no canal Construção Brasil E aí